Boa tarde, pessoal. Já estamos gravando, tá? Meu nome é Juliana, eu faço parte aqui da Núclea do Tele Saúde, da Secretaria Estadual de Pernambuco. Gostaria de agradecer desde já a participação de todos que estão aqui no chat. Gostaria também de informar que essa web palestra está sendo gravada e vai ser transmitida no YouTube. Eu vou informar também pelo chat as informações, tanto do certificado que, ao final da web, os participantes têm direito também a esse certificado, quanto também o link do canal para acessar essa gravação, ok? Gostaria também de informar a todas que, ao final da discussão das palestrantes Roberta e Fabiola, nós também vamos trazer para elas os comentários, os elogios, tudo o que os participantes vão colocar no chat durante a web palestra. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, os participantes podem perguntar sempre pelo chat, que a gente sempre vai dar um retorno, ok? Hoje nós estamos aqui abrindo essa web palestra com o tema de dar água na boca para a construção interprofissional do cuidado em saúde para o enfrentamento da ciflis. com as duas participantes, Roberto Teixeira Araújo, coordenadora da saúde bocal do Petrolina, e Fabiola Olinda Mesquita, cirurgião dentista da Estratégia da Saúde da Família de Petrolina. Sejam bem-vindas, meninas. Também temos com ela os dois moderadores, Valéria e também o doutor Paulo César, da Saúde Bocal. Não sei se vocês estão conseguindo falar com a gente, ligar o webcam, mas se gostariam de pronunciar antes de começar a web palestra das meninas, sejam bem-vindos. Desejo uma ótima web palestra. Boa tarde. Não sei se Paulo vai falar, ou Valéria. Eu vou iniciar. Ela está com dificuldade no microfone. Então, eu vou iniciar e qualquer coisa vocês me interrompem, tá bom? Eu sou Roberta, estou na Coordenação de Saúde Bocal do município de Petrolina, e a gente veio falar um pouco sobre essa construção interprofissional do cuidado na saúde, no enfrentamento da ciflis. Nós vamos falar do município de Petrolina. Eu vou iniciar, depois Fabiola vai conversar um pouco com vocês, na parte de ciflis, específica dentro da unidade de saúde que ela trabalha, e eu vou fazer um panorama geral. Aqui, para vocês conhecerem um pouco do nosso município, eu trouxe umas imagens. Petrolina, nossa linda cidade aí, como vocês podem ver. Petrolina, ela está localizada no interior do estado de Pernambuco, fica na região Nordeste. Nós estamos a mais ou menos 700 quilômetros da capital, que é Recife, e nós temos, em média, 340, 350 mil habitantes, e nós somos o quinto maior município de Pernambuco. Para falar um pouco da atenção básica, que eu acho que já é de conhecimento de todos, mas é bom sempre a gente enfatizar a importância, as unidades básicas de saúde, elas são a porta de entrada do SUS, a unidade básica é responsável pelo conjunto de ações de saúde, tanto individual quanto coletiva, da família no geral. A gente trabalha com a parte de promoção, de prevenção, de proteção, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação, redução de danos, dos cuidados paliativos, e de vigilância em saúde. As equipes de saúde, eles têm esse propósito de estabelecer um vínculo com a comunidade, com a sua população, eles têm essa responsabilidade, esse compromisso com os profissionais, essa corresponsabilidade, tanto os usuários, com a comunidade. E a gente tenta, e coloca isso em prática, que a gente consiga resolver 80% dos problemas, do que leva o usuário a procurar uma unidade de saúde. Esse é o nosso principal objetivo. Em Petrolina, para entrar mais dentro do nosso município, a UBS, ela está, todas as UBS nossas, ela é constituída por uma equipe muito profissional, que é composta pelo médico, generalista, enfermeiro, cirurgião, dentista, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, recepcionistas, auxiliares de farmácia, os marcadores, da parte de exame de regulação, os auxiliares de serviços gerais e portênticos. Na nossa cidade, todas as UBS funcionam de segunda a sexta-feira, nós temos unidades de zona urbana, que funciona de 7 às 17 horas, e unidades de zona rural, que funciona de 7 às 13 horas. E na unidade de zona rural, às vezes, nós temos localidade bem distante daquela região. Tem população que tem referência de uma unidade de saúde que fica a 9, 10 quilômetros. Então, a gente tem umas unidades de apoio, que os profissionais se deslocam para lá para promover esse atendimento. Então, Petrolina, ela tem 55 UBS, aí uma foto de nossa UBS. Ela é dividida em 33 UBS de zona urbana e 22 UBS de zona rural. Nós temos 90 equipes de estratégia de saúde da família, que correspondem a 90,4%, e nós temos 49 equipes de saúde bucal, que representam 51%. Então, esse é o nosso consultório odontológico dentro da unidade de saúde e ali é a foto da unidade de saúde. O nosso processo de trabalho, que a gente tenta trabalhar com as equipes, sempre um trabalho contínuo. Aqui, todos praticam o acolhimento, né? O profissional, ele recebe o paciente, faz aquele acolhimento inicial. Normalmente, nós dividimos a equipe e tem um profissional que fica nesse processo no dia. As consultas são agendadas, porque a gente recebe e escuta. Se o problema tiver que ser resolvido naquele momento, ele já é direcionado para o atendimento. Se puder esperar um pouco, a gente já coloca na consulta agendada. Nós temos também consultas compartilhadas, que são essas consultas que a gente faz com vários profissionais. Nós temos atendimentos em grupo, como você pode ver aí na foto, ilustrativa, que acontece lá na unidade de saúde de Fabiola, que é uma tenda do Conto. Nós temos o NASF, né? Aqui em Petrolano, nós temos nove NASFs. Então, nós temos uma referência de NASFs para essas equipes. Consultório na rua também. Academia da Saúde, nós temos três academias na saúde dentro do município. E também temos o serviço de atenção domiciliar. Na Bernardino Campo, que é essa UBS que nós vamos falar específico do caso, ela é localizada na zona urbana, tem uma população de 9.229 pessoas, lá possuem três equipes de saúde da família. E lá nessa unidade, nós temos campo de prática de medicina e comunidade. Recebemos estudantes de medicina que fazem esse rodízio. Quatro estudantes a cada dez semanas. Temos dois médicos residentes e dois médicos concursados, todos mestrandos em saúde da família e comunidade. E temos duas equipes de saúde bucal, que é a Fabiola e a outra profissional, que é a Jordana. Nosso processo de trabalho dentro de saúde bucal, também a gente tenta trabalhar da mesma forma que todos os outros profissionais. O acolhimento, a consulta compartilhada, o agendamento semanal. A visita domiciliar do dentista é feita de acordo com a demanda e normalmente acontece com os outros profissionais. Existe essa interprofissionalidade. As atividades coletivas que a gente procura praticar, que nós temos, nesse bairro, nós temos quatro escolas municipais e dois estaduais, e os estaduais, e também eles trabalham dentro do projeto de atividade coletiva. Nós temos aqui vários projetinhos, e eu trouxe aí um pouco do Sorriso Tamanho do Brasil, que a gente faz a RT nas escolas, a parte educativa. Esse foi um momento que a gente conseguiu juntar mil crianças para fazer essa prática de orientação, de ART, tudo voltado para a saúde bucal. Então, normalmente, todas as equipes trabalham com esse propósito. Lá dentro da unidade do Bernardino, como vocês podem ver, nós temos várias ferramentas. Nós temos a Horta Comunitária, que, inclusive, eles fazem um cantinho do chá, que vocês podem observar aí dentro da UBS, com as próprias coisas da horta, eles fazem um chazinho, que são feitas dentro da unidade. Nós temos os grupos de gestante, o pré-natal, tanto feminino como masculino, normalmente o acompanhante, o parceiro, ele participa. Vocês podem ver aí o grupo de gestantes que teve esse momento de fotografia. Esse aí é o médico que está desenhando na barriga da gestante. Então, é uma coisa bem interprofissional. Eles trabalham muito nessa parte interprofissional. Temos também o NASF, que é esse momento aí, nessa primeira foto, é o matriciamento do NASF, que toda a equipe está envolvida. Ali nós temos o dentista, o enfermeiro, o técnico, recepção, todas as pessoas da unidade. Nós fizemos também, que as meninas que fizeram lá, essa parte de educação, de alimentação saudável para as crianças, vocês podem ver os espetinhos de frutas. lá também eles praticam auriculoterapia, ventosa, com essa parte do NASF que tem esse suporte. Temos também, que eu achei interessante para compartilhar com vocês, eles têm um WhatsApp para apoio às pessoas de lá, da comunidade, que eles fazem alguma dúvida, têm alguma dúvida, encaminham os profissionais, eles ficam se alternando para poder responder e dar melhor orientação. Se tiver que pedir para o paciente ir na unidade, eu achei bem interessante e eles conseguem ter essa resolutividade também. Existe também a fabricação dos xaropes, como eu disse a vocês, e tanto lá do chá quanto dos xaropes, a própria equipe faz, aí tem a técnica, o médico fazendo ali, a enfermeira, todo mundo envolvido nesse processo de trabalho. E a interconsulta, que é essa consulta compartilhada, que às vezes o médico tem um caso, aí já chama a dentista, já discute, já chama o enfermeiro e vice-versa, que Fabiola vai falar um pouco mais disso aí. Pronto, agora eu vou passar para a Fabiola, que ela vai falar um pouco da sífilis para vocês, para vocês entenderem o contexto do nosso caso. Boa tarde, meu nome é Fabiola, eu trabalho no SUS, sou cirurgia dentista, trabalho no SUS há 19 anos, e hoje exerço as minhas atividades nessa estratégia de saúde da família que o Roberto acabou de falar. A sífilis, hoje, é uma epidemia no nosso país, ela é causada pela bactéria treponema pálido, considerada uma infecção sexualmente transmissível, e por isso, por esse aumento elevado, ela se configura como um problema de saúde pública. Quando a gente vê esse gráfico, esses que estão destacados em azul, são da sífilis adquirida, e a gente vê o quanto esses números, eles são crescentes, a partir de 2010, a sífilis adquirida passou a ser de notificação compulsória, e esse elevado número de casos é reflexo dessa notificação, dessa portaria que passou a obrigar que os municípios a gente notificasse. Mas, quando a gente pega o recorde 2017 a 2018, a gente vê um crescimento bem acentuado. No próximo slide, a gente vai falar sobre a sífilis no estado de Pernambuco, e a gente consegue ver que o panorama no estado de Pernambuco é bem semelhante ao panorama no Brasil. No próximo gráfico, a gente vai falar dos casos de sífilis em Petrolina, onde 2010 passa a ser de notificação compulsória e a gente começa a ver o crescimento dos casos, mas, quando a gente pega também aquele reporte 2017 a 2018, a gente vê que o número é bem acentuado de casos. E aí, a gente vai falar só um pouco sobre algumas variáveis da sífilis no estado de Pernambuco como um todo. Então, com relação ao sexo, a gente vê que a sífilis ela acomete de forma equivalente tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino. Com relação à raça, a gente vê que a sífilis ela acomete todas as raças com a predominância da raça parda, mas lá no boletim se faz uma ressalva que mais de 30% dos casos não estão devidamente preenchidos, esse dado de raça. E com relação à faixa etária, a faixa etária mais acometida é entre 20 e 29 anos e da mulher seguida pela faixa de 15 a 19, enquanto masculina de 30 a 39. Essa é uma figura do nosso estado de Pernambuco, das regionais, mostrando que mesmo que desde 2010 sendo notificação compulsória, no período de 2011 a 2018, a gente ainda tem 27 municípios que estão silenciosos para notificação de sífilis. E aí a gente pergunta qual o papel do dentista com relação à sífilis e com relação à saúde do ombro? Lembro que no slide anterior eu falei que a população mais acometida pela sífilis era na faixa etária de 20 a 29. E aí a gente trazendo para a odontologia, essa faixa, ela procura muitos serviços odontológicos por motivos diversos. Há uma preocupação desses pacientes com a imagem, há um momento que há uma ruptura do cuidado que antes era exercido pela mãe e agora o próprio usuário é que vai ter uma conta da sua saúde bucal e aí a gente trouxe alguns exemplos. Então, quando a gente, essas pessoas, elas vão procurar muito o serviço, por quê? Podem estar com um sorriso que incomoda, seja porque ele já arrumou o primeiro emprego e ele vai colocar o aparelho particular, mas vai fazer os procedimentos básicos na atenção primária à saúde, seja porque ele já colocou o aparelho, mas ele vai fazer a extração dos terceiros molares e ele vai procurar a atenção básica de saúde para poder ser encaminhado para o serviço num centro de especialidades odontológicas ou até mesmo porque ele usa o aparelho, mas ele não faz a manutenção corretiva de forma correta todo mês e aí aparece e começa a machucar porque quebra os breques, quebra o arco e aí aparece alguma ferida e lesão. E nesse caso, nesses casos que a gente só exemplificou, a gente precisa estar sensível e não perder a oportunidade de avaliar toda a boca para que a gente possa de fato avaliar essas possíveis lesões que provavelmente elas só vão estar presentes naquela consulta e talvez o cirurgião dentista seja o único profissional de saúde que conseguirá avaliar a boca no momento que aquela lesão se encontra. É preciso lembrar que a sífilis tem alguns estágios, a sífilis primária, a secundária, a latente e a terciária. E aí, na sífilis primária, essa ferida ela vai desaparecer sozinha, independente de tratamento. E aí, o que acontece? Mesmo que ela desapareça, o paciente tem a leve impressão de que ele está curado, mas a infecção continua lá e aí eu continuo transmitindo aquelas bactérias que causam a sífilis e ao longo prazo eu posso ter destruição de órgãos centrais, de órgãos vitais como o sistema nervoso central. Só a título de curiosidade, quando há sinais de demência na melhor idade ou terceira idade, um dos exames que é feito para descartar a questão da demência é o exame de sífilis, juntamente com a avaliação da vitamina B12 e também exames de TREO. E aí, a gente precisa, além de buscar esse paciente nas consultas odontológicas, a gente também precisa desenvolver algumas estratégias intersetoriais que incluam ações de promoção, de prevenção, seja nas escolas ou na comunidade onde tiver algum grupo com jovens, para que antes dessa faixa que a gente vê de 20 a 29, a gente possa falar sobre a prática do sexo seguro, uso de preservativos, sejam eles externos ou internos, incluindo também o uso dessas barreiras na prática de um sexo oral protegido. E aí, agora a gente vai para o relato de casos propriamente dito. Então, nós tivemos um paciente que procurou o serviço, é um homem trans, que tem 29 anos, ele já fazia tratamento no ambulatório LGBT, que nós temos dentro da unidade, então ele entrou em contato com o médico através da ferramenta que nós temos, o WhatsApp, e encaminhou um pequeno vídeo dizendo que estava preocupado porque ele estava com lesão na língua e que fazia 20 dias que ela não cicatrizara. O médico solicitou que a dentista, no caso eu, pudesse fazer uma avaliação desse paciente. Quando a gente fez esse paciente, então, comparecer à unidade, relatou que ele já tinha passado em um outro município e que o médico, o dentista, havia dito que era uma afeta, mas que ele estava preocupado porque já fazia 20 dias que não cicatrizava e que se o médico da unidade tinha mandado para mim é que, de fato, eu iria resolver aquele caso. E aí, como foi que a gente fez? Como a gente sabia que ele tinha uma expectativa muito grande em relação a resolver o problema dele, em relação a ter o diagnóstico e o medo também de ser algo mais sério, eu resolvi, desconfiei naquele momento que uma das hipóteses diagnóstico poderia ser relacionada a um IST e aí eu pedi para ele autorização para eu poder tirar a foto e eu poder compartilhar isso com outros profissionais para que a gente pudesse dar o diagnóstico correto e efetuar o tratamento adequado para a situação dele. E assim nós fizemos e aí está a descrição da lesão, uma lesão oral, endosso de língua, apresenta essa úlcera em forma de cratera, uma coloração avermelhada e que já tinha essa fissura central e que já estava em fase de cicatrização. Tiramos essas fotos, mandamos para o WhatsApp da equipe da Prefeitura, nós dentistas temos um WhatsApp onde nós compartilhamos as nossas dúvidas, os nossos anseios e como espaço de troca e através desse espaço de troca realmente chegamos à conclusão que a maior suspeita diagnóstica de fato seria a sífilis e a partir daí entrei em contato com o médico, o médico disse que já tinha três dias após ele já tinha uma sessão marcada de auriculoterapia e talvez aquele momento era o momento mais oportuno para já fazer a testagem dele do teste rápido de sífilis. E assim a gente conduziu o caso. No dia que esse paciente retornou à unidade, ele fez a auriculoterapia, fez o teste rápido, foi de fato reagente à sífilis e foi dado toda a orientação de como deveria ser o tratamento. A nossa unidade já, na própria unidade ele teve toda a solução do caso. Lembrar que nesse caso quem executou por uma questão de vínculo que tinha foi o médico, mas todos os dentistas da nossa rede já tem um treinamento para executar o teste rápido de sífilis, né? E a gente escolheu isso porque além disso esse paciente também tinha um quadro de depressão e como ele já tinha o vínculo, quanto maior o vínculo maior a chance da gente ter uma maior adesão ao caso. Essa daí já é uma foto uma semana depois que ele estava de tratamento então a gente começa a ver que a lesão já está em uma fase de cicatrização muito grande. E aí é um comparativo entre o antes e o depois, né? De como estava uma semana depois quando ele já começou a executar o tratamento. E aí eu queria deixar para vocês o que foi mais importante na condução desse caso, né? Que a gente trabalhou a questão do acolhimento, o vínculo do profissional, então esse paciente retornou, então a gente teve 100% de adesão e aí a gente conseguiu duas coisas. A primeira foi por ele ter feito a adesão ao tratamento, a gente conseguiu quebrar a cadeia de transmissão como ele por essa confiança que ele já tinha na equipe, ele trouxe cinco parceiros sexuais para fazer o exame lá na nossa unidade, o exame, o teste rápido de sífilis e aí a gente, se a gente pensar de uma forma exponencial, esses cinco parceiros sexuais provavelmente também tenham relações com outras pessoas e aí a gente consegue realmente quebrar uma cadeia, é uma cadeia de interrupção só não de uma pessoa, mas de uma grande gama de pessoas. Além disso, eles têm também a rede de apoio, né? da população LGBT, eles têm contatos para trocar sobre como é feita a hormonoterapia, como é feito o tratamento para eles se sentirem de acordo com o gênero que eles se reconhecem e aí a gente fica para dizer assim, qual de fato é o papel do dentista? Então, é preciso a gente entender que o papel do dentista ele vai muito além do diagnóstico, é preciso a gente acompanhar todo o caminhado desse usuário para que a gente possa realizar um atendimento multiprofissional interdisciplinar e que ele seja voltado para a satisfação da comunidade e que dessa forma a gente garanta a melhor resolutividade do caso. E antes do nosso diálogo, a pergunta, eu gostaria de passar um vídeo sobre a nossa AME, então, o nosso preceptor e é o profissional coordenador, né? Que é responsável pelo ambulatório LGBT, que ele vai explicar para vocês um pouquinho como é que ele, como é que esse ambulatório funciona no nosso município. Ju, você pode pedir aos meninos para rodar o vídeo? Ok. Juliana? Oi. Pronto. Acho que era isso que a gente queria passar para vocês, um pouco da nossa experiência, desse trabalho. Eu acho que o relato do caso também, ele falou bem aí no final, que é o médico da unidade, né? Da equipe de Fabíola, dessa importância desse trabalho interprofissional, da gente se doar, da gente fazer, ter um pouco também de boa vontade, né? Um pouco a mais de conseguir e saber que vai conseguir se a gente trabalhar em conjunto. a odontologia aqui no município, a gente pode, já tem uma visão bem diferente, a gente tenta fazer essa prática de trabalho interprofissional, os dentistas são envolvidos em todo o processo de trabalho, agora, nesse período de pandemia, os dentistas, eles ficaram na linha de frente, junto com toda a equipe, eles fizeram testagem rápida com os profissionais, com a população, então, assim, é um processo de trabalho em conjunto, e essa é a importância, integrada, esse aqui é o que a gente queria deixar de experiência, né? Estamos à disposição aqui para responder qualquer coisa, né, Fabiola? Sim. E ajudar e contribuir de alguma forma com os outros municípios. Obrigada. Parabéns, Roberta, Fabiola, foi muito objetiva, foi bem clara, a Zuleira. Aqui temos alguns elogios no chat. Temos de Paulo Santos, gostaria de agradecer e parabenizar a doutora Roberta e a doutora Fabiola pelo excelente trabalho que tem desenvolvido mesmo as ações de restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas estamos sem, mas, no caso, ele refere a estar sem acesso no microfone. Não sei se ele conseguiu ainda ativar. Era até bom ele assim, porque Paulo é um grande incentivador nosso, sabe? Aqui no município, ele é um espelho, realmente, que a gente tem dentro da saúde bucal do Estado e ele está ali dizendo que não está conseguindo o acesso, mas seria ótimo que ele falasse com a gente. Olha ele aí, Paulo. Acho que agora ele vai conseguir. O áudio precisa ativar o áudio. Valéria, o áudio embaixo do microfone está bloqueado de vocês. Consegue falar? Pronto, agora estou. Agora. Boa tarde a todos. Parabenizar, Roberta, Fabíola, pelo belíssimo trabalho, né? E como é importante a gente saber que mesmo diante deste cenário da pandemia do Covid-19, o município continua com as suas linhas de cuidado em funcionamento e conseguiu estar presente em tempo oportuno para dar resposta frente a uma situação dessa que se revela urgente quando é preciso quebrar, interromper essa cadeia de transmissão, né? E isso é verdadeiramente muito gratificante entender que apesar da pandemia nós não estamos imobilizados, nós continuamos atuantes e cientes do nosso papel dentro do território, né? Eu fiquei verdadeiramente muito sensibilizado aí com a fala do colega médico que trouxe este desafio que é pensarmos como está posto dentro do cenário da sociedade a superação nas nossas limitações para promover a inclusão, né? Incluir as pessoas respeitando as suas diversidades, as suas singularidades, subjetividades, entendendo que se não incluirmos a todos e cuidarmos de todos, nós não superamos os nossos desafios. E a sífilis hoje é um grande desafio posto, né? Depois de tanto tempo voltamos talvez até por conta de uma atitude nossa de negacionismo para uma realidade, né? No vídeo a gente vê a realidade da prostituição. A prostituição ela precisa ser respeitada como uma atividade ocupacional, mas entendermos que muitas dessas pessoas estão dentro da no ambiente da prostituição, primeiro porque existe um mercado, existem pessoas que se beneficiam da prostituição e pelo fato de que algumas pessoas não encontram a sua inserção no mercado de trabalho para outras atividades, mas essa prostituição, o impacto social deste contexto, deste cenário, ele está dentro das nossas casas, né? Então, muitos dos clientes e usuários e se pode dizer beneficiários da prostituição, ele vai levar de uma forma silenciosa, surda, para dentro do ambiente da sua casa, tá certo? Então, este problema é de todos nós, nós precisamos sim tirar o véu da hipocrisia, precisamos falar mais abertamente, né? E eu tinha colocado aqui uma pergunta e aí, diante desta experiência de vocês, eu me pergunto, se ainda é tão difícil conquistarmos a adesão da população enquanto ao uso do preservativo externo e interno, como conseguimos pensar em estratégias mais libertárias no sentido de admitir que o sexo oral é uma realidade, o sexo oral produz prazer a ambas as partes envolvidas, mas como difundirmos a importância da prática do sexo oral protegido, né? Como entendermos primeiro e introjetarmos que o sexo oral existe, é uma realidade, e falarmos mais sobre isso e, sobretudo, destacar que o sexo oral pode ser igualmente prazeroso mesmo usando recursos da proteção para esta prática. Então, assim, é uma grande oportunidade da gente estar vendo as implicações que a saúde bucal traz para este debate do enfrentamento das cifras, a saúde bucal como parte indissociável da vida de qualquer das pessoas, e o quanto a sexualidade está presente e viva em nós e, sobretudo, num órgão tão sensorial, tão prazeroso quanto a cavidade oral. Tu? Fala dos dois homens. Oi, pessoal, a gente está aqui na partilha. Tá bom. Antes de passar de volta a palavra para vocês, eu queria, antes de mais nada, agradecer a disponibilidade de Fabílio e de Roberta de estarem conosco, compartilhando as vivências de vocês aí no território de Petrolina, parabenizar o trabalho que vocês têm realizado e, logo do início da fala de vocês, eu anotei alguns pontos aqui, que são realmente de extrema importância, não apenas na questão do enfrentamento à sífilis, mas aí trazendo, puxando a sardinha para a área da saúde do homem, essa questão do acolhimento, das consultas compartilhadas, a gente a gente entende que a população masculina é uma população que por longo período foi esquecida por nós da saúde pública, né, nós nos focávamos na atenção à saúde das crianças, na atenção à saúde das mulheres, nas pessoas com doenças crônicas, no entanto, a população masculina que muitas vezes estava ali próximo ou até dentro da unidade de saúde como acompanhante, como uma pessoa que estava levando outras pessoas, eram pessoas que acabavam sendo invisíveis para nós, e aí é muito bom ver o trabalho que vocês estão realizando aí, a política ela é recente, né, de 2009, tem apenas 11 anos, e o quanto a gente precisa avançar, e é muito interessante, principalmente esse caso clínico que vocês trouxeram, porque não apenas traz a visibilidade da população masculina, mas das masculinidades que nós temos nos territórios, e de quanto é importante essa sensibilidade por parte dos profissionais individualmente, mas também essa integração interdisciplinar, esse compartilhamento de conhecimento, esse compartilhamento de responsabilidade nesse processo de cuidado, né, e falando especificamente a respeito da sífilis, a gente levantou aqui algumas informações, segundo a OMS, estima-se que mais de um milhão de casos de ISTs aconteçam por dia, né, e a presença de um IST com a sífilis ela aumenta o risco da pessoa adquirir ou de transmitir a infecção por HIV, além disso, a sífilis na gestação ela leva a mais de 300 mil mortos fetais e neonatais por ano no mundo, além de adicionar 250, aliás, 215 mil crianças em aumento de risco de morte prematura. Então, assim, esse trabalho conjunto da equipe na atenção primária, o papel importantíssimo do cirurgião dentista nessa detecção de lesões de cavidade oral, todas essas lesões, mas especificamente pensando a questão da sífilis, de fato, o cirurgião dentista possivelmente será o único ou dos poucos profissionais que vai atentar para esse tipo de lesão e que pode levantar a hipótese inicial da sífilis, né? Então, quanto isso pode ser importante não apenas na transmissão, no aumento de casos de sífilis adquirida, mas também na redução dos casos de sífilis congênita, né? Então, mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês e eu gostaria que, se possível, Juliana pudesse nos auxiliar no acompanhamento dos comentários que estão sendo realizados no chat. E aí eu passo a palavra para vocês, Roberta e Fabíola. Oi, Valéria. Eu vou discutir um pouco sobre o que você falou, né? Que é essa parte do acolhimento, que eu acho que a gente consegue aqui, sabe, Valéria? Fazer essa parte de receber até de estimular em conjunto com os jazentes comunitários de saúde que a gente tenta sempre estar fazendo essas reuniões, essas discussões de casos e levar a importância da comunidade. Eu acho que a procura pelo tratamento, não. Na unidade de saúde, pelo homem, já mudou, nós já temos um novo cenário. Isso é muito bom, né? Assim, a gente aqui na parte odontológica, a gente pede que o pré-natal, a gente fez um treinamento com o pré-natal odontológico, com todos os profissionais, o envolvimento do homem, né? Do parceiro, do pai, né? nesse pré-natal, e está acontecendo. Então, assim, é muito importante, a gente já tem uma outra visão. Claro que a procura ainda não é a ideal, mas a gente tenta envolver, né? Procurar junto com toda a equipe, fazer esse envolvimento dentro da saúde do homem. E aí, quando a gente tem que aproveitar também a oportunidade, quando ele procura a unidade, já se envolver. Então, quando a gente tem um trabalho de equipe com todos os profissionais, você consegue, naquele mesmo momento que talvez ele procure o médico, o médico já conversa com a dentista, a dentista já avalia. Então, a gente já tem esse trabalho interprofissional com todos eles, entende? Então, assim, a gente já tem essa, em Petrolina, a gente já consegue trabalhar um pouco melhor isso. Aí, Fabíola vai falar um pouco também sobre esse trabalho, que ela está lá dentro da unidade, acho que é mais fácil a prática, e na questão mesmo também do que Paulo questionou, Desses cuidados, de como a gente pode fazer, né? Que estimular que eles tenham o sexo seguro, né? O sexo oral, eu acho que é mais essas informações. É, eu acho que a nossa própria prática, né? De organização do nosso processo de trabalho diário, ela já favorece bastante esse quadro que a gente compartilhou hoje com vocês. Então, é fato, eu acho que por dia eu devo ter três ou quatro consultas compartilhadas com, seja com médico, seja com enfermeiro. Então, a gente tem muito a questão de ter um trabalho centrado na pessoa. Então, é muito comum que o paciente faça alguma avaliação de garganta, do que for, e aí o médico de Fabi Lodi está precisando que você dê uma olhadinha na língua daquele paciente, eu tenho um paciente que está com essa língua, né? Uma língua com essa burra e tal, então, todos esses pacientes são passados para a gente, ou então, ele vai lá na minha sala, o médico vai na minha sala, e ele vai lá na minha sala. Então, a gente acompanha e faz essa consulta compartilhada desde criança, acompanhando a coericultura, a gente faz coericultura junto, tanto com o médico quanto com a enfermeira, então, a gente consegue identificar vários casos e trabalhar em conjunto, a gente faz, realmente, levanta hipótese diagnóstica juntos, então, eu acho que também aumenta a possibilidade da gente adentrar dentro de uma cavidade oral, porque a gente está mais próximo, e aí, quando o Paulo falou dessa questão do estímulo aos preservativos internos e externos, eu acho que a própria desmistificação da nomenclatura de preservativo feminino e masculino, a gente reconhecer que ele pode ter variáveis relações de como pode ser utilizado, seja no sexo oral, seja no sexo vaginal, eu acho que também já começa a mostrar que a gente tem um respeito a esse público, tem respeito ao gênero que eles escolhem, de como eles se sentem, e aí eles estabelecem esse vínculo, e aí o que a sociedade termina de alguma forma marginalizando, eles se sentem, de fato, acolhidos naquela nossa unidade, e aí eles são respeitados, então, a gente tem um respeito ao nome social deles, ao que eles escolhem, ao que eles se identificam, e aí eles se sentem muito mais à vontade, e tanto é que nesse caso da gente, esse paciente voltou para me agradecer, para dizer que como foi boa a preocupação e que agora realmente ele poderia dizer que ele agora estaria curado, e isso daí é o retorno financeiro que move a gente, sabe, o financeiro que a gente não recebe em mãos, mas que move a gente a continuar acreditando no SUS, por mais que desmontes estejam acontecendo a cada momento, a cada minuto, e eu acho que a primeira coisa que é precisa é essa integração entre os profissionais, então, a gente passa para, a gente tem os grupos de gestantes, então, nesses grupos, nessas rodas de conversa com as gestantes, nós temos o momento de levar também um parceiro para essa roda de conversa, então, é outra oportunidade que a gente tem de conversar, de sensibilizar, de falar sobre a questão da prática do sexo, de forma segura, a gente tem a questão do programa da saúde bucal voltada nas escolas, então, a gente pode também se antecipar, se a gente está lá sabendo que é naquela fase de 19 a 29 anos, porque a gente não já começou a trabalhar isso naquelas, naquelas meninas de 12 a 14 anos, para que a gente possa impedir que isso aconteça, tanto assim, que realmente, corroborando com o que falou, que o do homem, ele está depois, que a primeira faixa etária está lá de 19 a 29, e a segunda mais, para o masculino, passa a ser de 29 a 39, já na mulher de 15 a 19, porque realmente a mulher procura mais o serviço, e como ela procura mais o serviço, a detecção termina acontecendo mais cedo, então, a gente precisa realmente, junto com essa detecção feminina, a gente trazer o homem, trazer o parceiro, ele se sentir acolhido, se sentir tranquilo, e realmente está relatando para a gente o que ele está sentindo, o que está acontecendo, e ao mesmo tempo, um olhar mais ampliado da gente, quando apareceram as urgências odontológicas, porque muitas vezes aquele paciente está lá na unidade e ele vai procurar quando tem um quadro agudo, e quando ele tem esse quadro agudo, é o momento da gente ver de uma forma mais geral, de uma forma além dos dentes, aí eu acho que é uma possibilidade que a gente tem, e aí também pegando um pouco o gancho do caso da gente, a necessidade que eu vejo hoje também da odontologia é preservar os casos, porque quando outro dentista que passou, que ele passou em outro município, que achou que era uma afta, realmente a lesão no seu estágio inicial, ela pode ser muito semelhante à afta, mas talvez se a gente estivesse preservando e acompanhando esse usuário ao longo dos dias, para ver se aquela lesão tinha cicatrizado ou não, fosse identificada a necessidade de reorientar os caminhos e ter que buscar um outro diagnóstico, eu acho que vai muito além do diagnóstico, a gente realmente acompanhar esse caminhado, esse usuário na nossa rede de atenção. E quando você conhece, Valéria, o perfil da sua população, quando você tem esse vínculo, o trabalho flui, né, assim, hoje o paciente já tem um vínculo com o Fabiola, né, inclusive ela até falou que todos os parceiros, né, os parceiros que ele tinha mais próximos, ele levou para a unidade, foram testados, então assim, ele já, a gente já consegue ver essa participação do dentista num olhar mais amplo, né, de toda, como até Paulo citou aí, ter também esse cuidado social, que é isso que a gente tem que ter dentro da equipe, não só voltado específico para a saúde bucal, quando a gente enxerga de outra forma, a gente consegue ajudar de todos, de todas as formas, na verdade, né, de criar esse vínculo e o paciente, hoje ele já sabe o cuidado que ele deve ter, que já tiveram toda a orientação, né, do sexo seguro, o que pode acontecer, que ele, que era desconhecido por ele, né, ele nunca nem imaginou. Interessante, nesse caso específico, que certamente tem a questão pessoal de se preocupar com o seu parceiro ou com sua rede de parceiros, né, mas eu acredito que isso também é resultado do trabalho que a equipe faz, desse vínculo que foi, que foi construído, né, junto à equipe, de como essa equipe tem trabalhado a questão da educação, da conscientização, da responsabilidade de cada um com o outro. Então, muitas vezes em situações onde há um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, há uma dificuldade que essa pessoa diagnosticada leve a informação para a sua parceria sexual, de forma que essa parceria busque também fazer o teste, buscar o diagnóstico e fazer o tratamento. e nesse caso a gente vê como vocês têm trabalhado com maestria também nesse sentido. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada. É verdade, eu acho que é extremamente importante a gente destacar, né, que a adesão do paciente ao tratamento ele está totalmente vinculado a como ele se sente, né, então, essa questão do quanto ele tinha um vínculo, enquanto ele se sentia acolhido, enquanto ele via que não havia preconceitos, barreiras, então, ele se sente à vontade para levar outras pessoas, sejam cinco, como no caso dele foram cinco parcerias sexuais, que poderia ser dez, vinte, e aí ele não iria se sentir tolhido naquilo ali e realmente veja a cadeia de transmissão que a gente vai conseguindo atuar numa única pessoa, então a gente consegue atingir um leque muito maior, né, então a gente certamente, além desse tratamento dessas parcerias sexuais, eles também vão falar que eles vão conversar com outras pessoas que de fato a sífilis existe, que a sífilis pode estar inclusive dentro da cavidade oral, né, que existem relatos reais disso daí, e aí sim, eu acho que a gente começa a disseminar e se cada dentista conseguir em algum momento do seu trabalho diagnosticar um caso desse e trabalhar de forma interprofissional é excelente, porque a gente precisou do trabalho de mais de um membro, às vezes a gente precisa dos três, do médico, do dentista, do enfermeiro, inclusive a atuação de todo o NARCE, seja da psicóloga, de tudo, e eu acho que realmente é preciso decisão, né, é decisão de que se você está no SUS, você trabalha naquele SUS, você trabalha para você ter resolutividade, você não ter resolutividade sozinho, você só tem se você realmente tiver esse trabalho integrado, e seja multidisciplinar e interdisciplinar também. Isso. Exatamente. Acompanhando aqui, pessoal, meninas, o chefe, deixa eu ver se eu localizar aqui, a gente está com pessoas de vários lugares, inclusive de fora do Estado, eu vi aqui que tem colega nosso, se eu não me engano, ele é do Pará. E também temos algumas perguntas, aqui temos Francisco, da Unidade da Saúde da Família, do Bezaflor, ele gostaria de saber mais sobre como foi esse treinamento de vocês do pré-natal odontológico. Bom, o pré-natal odontológico a gente fez um treinamento específico para a odontologia, de como desenvolver o pré-natal odontológico, mas a gente focou nessa consulta também compartilhada, porque a gestante, ela procura a Unidade de Saúde, no primeiro momento eles procuram um enfermeiro ou um médico, não é isso? Então, como a gente tem esse vínculo, esse trabalho interprofissional, ela já sai ou da sala do médico ou do enfermeiro já com agendamento para o dentista, para esse acompanhamento. Então, o dentista, ele está integrado junto com aquelas consultas, que tem que passar por médico, por enfermeiro e por dentista, eles alternam. E normalmente a gente tenta colocar com que seja no mesmo dia, até para captar essa gestante, porque como a gente está numa região do interior, tem áreas muito distantes, né? Então, se você não conseguir fazer naquele dia, às vezes a gestante se perde e não volta. Hoje não, hoje a gente já consegue com que eles façam o pré-natal como ele faz com o pré-natal de enfermagem e com o médico. Tem toda aquela parte de consulta, de orientação, né? Do tratamento, com a pandemia, a gente dificultou um pouco o tratamento concluído nesses últimos meses, mas a gente tenta ter o retorno daqueles procedimentos que é necessário para a gestante, né? E esse contato com o grupo, o grupo de gestante que nós temos dentro das unidades de saúde, tem a participação dos dentistas dentro dos grupos, então a gente tenta trabalhar no conjunto, não existe assim específico só para a odontologia. Lógico que a odontologia vai fazer a parte, né? Do diagnóstico, do tratamento relacionado na boca, mas tem essa parte que é junto com a equipe do NACI, junto com a equipe de atenção toda de atenção em saúde, né? Dentro da estratégia de saúde da família e o parceiro, ele também faz parte, né? A gente convida o parceiro dentro do pré-natal e ele tanto vai para as consultas de enfermagem do médico como para a odontológica. Só quando não dá mesmo, quando não pode, mas a gente tenta envolver de alguma forma. E pelo menos uma consulta odontológica no primeiro trimestre, segundo e terceiro, a gente tenta garantir. E a outra coisa é que dentro da nossa unidade nós temos uma planilha no Excel onde tem todos os nomes de todas as gestantes e aí está marcado que passou pelo médico, pelo enfermeiro e pelo dentista. Então, todas as gestantes quando passam por mim, elas são marcadas porque a gente vai mês a mês acompanhando qual foi aquela gestante que a gente não conseguiu acompanhar para a gente identificar por que motivo aquela gestante não compareceu, entendeu? E aí a gente consegue realmente saber ao longo de toda a gestação quantas consultas odontológicas, quantas médicas, quantas de enfermagem foram realizadas. E o que a Roberta falou, além do pré-natal do homem, essa questão das rodas de conversa que nós temos mensalmente com a gestante, onde os parceiros são convidados a participar, também é mais uma forma que a gente tem de estabelecer o vínculo e a gente também conseguir porque esse homem também participa e que ele faça, no mínimo, uma visita ao consultório odontológico, mesmo que ele não queira fazer um procedimento, mas ele pode, pelo menos, entrar para conversar e assim a gente vai conseguindo quebrar esse distanciamento do homem em relação ao procuro e acesso aos serviços de saúde. Isso. Perfeito. Se tiver mais alguma, Juliana, pode falar. Nós também temos algum complemento aqui, um relato. Graziete Coelho, de Macedo. É difícil a gente reconhecer ver o paciente com sífilis. Estou com uma paciente grávida de cinco meses que veio para mim antes mesmo de fazer a primeira consulta de pré-natal com a enfermeira. Descobri por que pedi a caderneta da grávida. Resumindo, após a consulta de pré-natal, a enfermeira me informou que ela está com sífilis e estamos agora buscando a mesma para fazer o tratamento, pois ela não quer. Estou nessa luta junto com a enfermeira. Cheio de dúvidas. É exatamente isso que a gente tenta, assim, trabalhar essa parte interprofissional, essa consulta compartilhada, como acontece na unidade de saúde de Fabíola. Então, talvez ela não tenha, depende também da forma do acolhimento que foi com essa gestante, se envolveu o agente de saúde, toda a equipe. Eu acho que tem que fazer essa buscativa, talvez uma visita domiciliar, explicar a importância, trazer a paciente para a próxima, trazer a gestante para a próxima para adquirir esse vínculo. E talvez até identificar alguém mais próximo, se a gente não consegue essa ligação diretamente com ela, mas como a gente tem com a agente de saúde, quem é a pessoa que exerce mais influência sobre aquela gestão, para que a gente possa convencer da importância disso daí. Mesmo que a gente não consiga, de fato, mas sempre alguém, tem alguém a que você acredita que está certo no que diz, e aí eu acho que a gente, a primeira coisa eu acho que é a parceria com os agentes comunitários de saúde. Então, para a gente identificar em que contexto aquela gestante está, se aquela gestação foi ou não planejada, se ela tem um parceiro fixo, então a gente precisa entender o contexto de como se deu aquela gestação. E a partir desse contexto, a gente vai identificar também como é que está o entorno dessa pessoa. E aí a gente vai identificar pessoas que possam nos ajudar, porque às vezes, de fato, a gente não consegue a relação direta com aquela pessoa, porque muitas vezes, sair da fase da negação, aceitar que eu tenho uma doença, enquanto eu estou negando, eu estou aceitando e é como se eu não quisesse entender que aquilo existe, né? Mas como é uma mulher que é gestante, como a gente tem um... A gente corre contra o tempo na gestação para evitar que a gente venha a ter a sífilis congênita, eu acho que a gente tem que usar de todos os recursos que realmente... Todas as ferramentas, gente. De todas as ferramentas que a unidade básica de saúde seja. Então, eu acho que é preciso ver na comunidade de que forma pode ajudar e eu acho que o primeiro passo é usar os agentes comunitários de saúde. Perfeito. Não temos aqui bastante elogios agora, mas o pessoal fica à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, tá, pessoal? alguns elogios vêm de marca da criança e do adolescente. Essa lei trabalha desenvolvido. Parabéns, doutora Roberta e doutora Fabiola. Maristela, é um buquete. Muito boa essa iniciativa. Avizem-me sempre, sou Maristela, do PSF, do Sítio Grande, em Recife. Patrícia Lima. Parabéns, Fabiola e Roberta, pelo trabalho e pelo poder compartilhar essa experiência com tantos profissionais. Temos também Maria dos Remédios, Médio Ferreira. Boa tarde, excelente trabalho. Sempre bom essa interação. Grata pela oportunidade. Gostaria de receber sempre notificações futuras através do e-mail. ela deixou o e-mail dela aqui. Também temos Rodrigo Souza. Parabéns pelo trabalho e doutora Fabiola e doutora Roberta. A odontologia mostrando a importância do seu papel dentro do SUS e dentro do atendimento muito profissional, que é uma realidade cada vez mais presente no dia dos profissionais. Também temos José Maria. também desejando felicidades. Jordana. É muito importante esse trabalho em equipe. Aprendi muito com esse caso. Muito orgulho da minha colega do trabalho, doutora Fabiola. Luciana também. Antunes. A odontologia precisa aprender a ser parte do trabalho muito profissional. Temos Paulo Santos. acredito que precisamos resignificar a bucalidade e a oralidade no contexto de vida das pessoas. Entendemos que equipe de saúde da família precisa da contribuição que a saúde vocal pode oferecer na integralidade do cuidado. Não apenas em saúde, mas também no cuidado social. Cláudia Lacerda. Excelente provocação de Paulo César. E a resposta é é a integralidade da atenção ao nosso paciente. Não vê apenas o problema local e sim a totalidade deste paciente. E além do diagnóstico, como disse a doutora Fabiola. Parabéns. Também temos elogios de Adriana Silva, dizendo que é apoiadora de não-sípios dos municípios. também temos aqui Maria Júlia, falando que o valor do trabalho interprofissional, colaborativo, parabéns a esta equipe. Ismaela, também, Campelo, parabéns a todos, compartilhando experiência, todos ganham. Então, soltei os elogios agora. Agradeço muito a participação de todas. Eu queria ler só mais esse comentário de Paulo. Envolver a todos no enfrentamento à sífilis é cuidar da comunidade como um todo. Cuidar da mulher e do homem, cuidando da criança e do adolescente, prevenindo deficiências na criança ou deficiência tardia no adulto ou no idoso. E como as meninas colocaram, de fato, a gente, nenhum de nós consegue fazer nenhum trabalho bem feito se a gente trabalhar sozinho. Mas essa integração não apenas dentro da equipe de saúde, mas como muito bem elas colocaram em relação a essa situação que a colega relatou, da dificuldade de tratar uma gestante que foi diagnosticada com sífilis, a gente tem que buscar as estratégias que possam nos ajudar nesse trabalho de cuidar do outro. Então, se dentro das paredes da unidade a gente não consegue resolver, a gente tem que ir para o extra-muro e buscar as fortalezas no território de forma que a gente possa contribuir da melhor forma para o cuidado da saúde e para a prevenção e tratamento no caso da sífilis. Então, perfeitas as colocações. Verdade, concordo plenamente. É muito difícil. Eu, assim, tenho até uma experiência porque eu sou recém-formada em enfermagem e peguei alguns estágios de unidade básica de saúde daqui mesmo do Recife e de pessoas que, no caso, o parceiro não queria fazer o tratamento. e, de fato, mesmo a enfermeira com bastante influência de conhecer a família também tanto da gestante quanto do parceiro dela, mesmo assim não convenceu porque, de fato, era uma coisa muito dele. Mesmo você explicando, era uma coisa de não aceitação. Era como se ele tivesse, digamos, sentindo que aquilo estaria ofendendo ele e dizer que ele teria uma doença transmissível. Entendeu? Mas mesmo dizendo que tem tratamento, que, enfim, arrumando estratégias de dizer que aquilo precisa, de certa forma, ser cuidado tanto para ele para não recontaminar ela porque ela estava gestante e fez o tratamento e, de fato, ia se recontaminado de novo e esse ciclo iria continuar de certa forma. Então, por mais que ela fizer o tratamento, ela ia estar se expondo novamente e, de fato, é muito interessante e importante, né, quando a gente puxa isso para a unidade básica de saúde, né, da família, no caso que a gente vê muito isso mesmo. A gente vê que é preciso realmente ter mais acolhimento, ter mais a questão do vínculo, de fortalecer, de levar essas informações, de fazer até seminários envolvendo, né, todos, tipo, pais, mães, gestantes em geral. E eu só tenho realmente a agradecer na participação, tanto de Roberta, quanto de Fabiola, quanto também de Valéria e também de Paulo, que são da SES aqui, são pessoas que realmente estão aqui sempre com a gente nas web, trazendo informações, fazendo questão de propagar essa informação para outras pessoas. Então, deixo também aqui para vocês que em breve esse vídeo estará sendo publicado no YouTube e quem não for assistir de fato possa pegar esse vídeo lá, através do canal que a gente disponibilizou aqui no chat e possa propagar essa informação. Porque é de extrema importância a gente levar essas informações para outras pessoas, ainda mais vindo de pessoas com tanta experiência no assunto, com tanto domínio, entendeu, de pesquisa, para realmente mostrar que a gente precisa combater a ciclo, a gente precisa diminuir. que tem tratamento, então vamos combater ela de alguma forma. Outro aspecto, eu estava vendo aqui um comentário de Valéria, em relação à detecção diagnóstica de ESD, importante que os profissionais considerem as pessoas idosas como potenciais infectados. Sim, o idoso também tem vida sexual ativa. Se a gente gosta hoje, a gente vai continuar gostando mais tarde. Então, é não ter essas preconcepções e vamos, sim, olhar a todos e envolver a todos nesse cuidado. Achei ótimo quando o Fabíola colocou a importância do envolvimento do agente comunitário de saúde. É primordial estarmos fortalecendo essa vinculação. Eles é quem conhece verdadeiramente o seu território e as suas subpopulações. Um abraço grande. Roberta, valeu demais. Fabíola, você está com a carteirinha. Está bem. E é primordial essa postura enquanto política pública de saúde, dialogando umas com as outras. A política de saúde do cal, saúde do idoso, saúde do homem, da mulher, da criança. Todos estamos dentro da mesma família. Então, parabéns. A gente é que agradece, Paulo, pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho. Muito obrigada, Juliana, Valéria, Paulo e a todos que se fizeram presente. Agradeço o convite, Paulo. Agradeço a Roberta pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre a ciclis, falando sobre o nosso trabalho no dia a dia, porque isso é de fato o que acontece. eu acho que é muito importante a gente poder falar do que é real, não é algo que está lá nos livros, é algo que acontece ali, é real naquele momento, e que a gente realmente, por ser a saúde de forma muito dinâmica, a gente está tendo e sempre está se reinventando. E agradeço muito a fazer parte de uma equipe maravilhosa, onde todos são extremamente empenhados, porque o Andorinha só não faz verão. então, a minha equipe é show, o coordenador pré-sector é ótimo, então, são pessoas que realmente têm perfil para trabalhar na estratégia de saúde da família, e tudo isso faz uma diferença muito grande, e os agentes de saúde como o grande elo da gente com a comunidade, e são eles que muitas vezes vão nos fornecer estratégias para que a gente enfrente e a gente possa ter a maior resolutividade dos nossos casos. Agradeço demais e obrigado, e de fato, a saúde bufalda aqui acontece, viu? Isso não é contadia, isso é um caso, é um relato, então, está sendo compartilhado inclusive pelo nosso médico, e isso, a sífilis foi apenas um recorte do que naturalmente a gente tem no dia a dia, então, se a gente fosse pegar de vários assuntos, a gente sempre vai ter relatos do trabalho interprofissional, como o próprio médico falou, não só desse caso, mas de todos que se apresentam, porque eu acho que quando a gente consegue ter essa visão centrada em toda uma totalidade, a gente consegue ter sucesso, a gente deixa de ter um cuidado paliativo para sair daquela crise, mas para realmente tratar a pessoa e não a doença, então, esse é o nosso objetivo aqui em Petrolíca. eu me sinto particularmente muito feliz, porque bem do início da implantação da política de saúde do homem em Pernambuco, em parceria com o programa Chapéu de Palha, a gente teve a oportunidade de estar em Petrolina, fazendo uma oficina de qualificação com profissionais da atenção primária da região para trabalhar a temática de saúde do homem no território com os agricultores da fruticultura. E, naquele momento, foi um momento bastante desafiador, compreendendo que era uma política nova e que nós construímos, nós somos uma sociedade nordestina extremamente machista que vem de uma cultura de homem macho, de homem que não adoece e haviam vários fatores que faziam com que essa demanda se tornasse mais difícil. E, hoje, assistindo a experiência de vocês, ouvindo o relato de vocês, para mim, particularmente, é bastante gratificante. E isso eu entendo como sendo uma plantinha que germinou daquele momento também. Então, parabéns à equipe, parabéns à Petrolina, parabéns ao sertão do nosso Pernambuco. Vocês nos enchem de orgulho. Obrigada. Que bom. Temos também aqui, meninas, para finalizar, a Maria também está desejando parabéns. Ô, Roberta, na região do Médio São Francisco, com toda essa água, todo esse sol e terreno fértil, toda política frutifica bem, não é? Não é bem assim, não. Depende de quem acredita, Paulo. não, mas aqui, graças a Deus, aqui está funcionando direitinho, está tudo bem. E como diz as pessoas que vêm de fora, se beber da água, se tomar do banho, vai se apaixonar e não sai não de Petrolina. Pois ok, um abraço grande. Um abraço, viu? Obrigada. E cumprimentando aí a secretária de saúde, minha grande amiga, que tanto tem apoiado a saúde do salto. Sim, com certeza. Ela é nossa parceira em todos os projetos. Se precisar, a gente está aqui disponível para compartilhar mais. Você sabe que a gente tem muito trabalho aqui e a gente consegue, se quiser que a gente divida, a gente divide com os outros municípios. Ok. Obrigada. Um abraço. Obrigada a vocês. Gostaria de agradecer a todos os participantes também, tá? E vocês já podem ter acesso pelo link que eu disponibilizei para gerar o certificado em vocês. Lembrando, pessoal, que antes de gerar o certificado, precisa fazer a avaliação satisfatória. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.